ao Senhor, e eu quero falar um pouquinho, muito rápido, três pontos, sobre a bênção em ofertar e dar o dízimo, a bênção que eu e você temos em ofertar e dar o nosso dízimo, pastor Márcio, eu cresci ouvindo pastor Márcio falar isso, Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu fazer conosco, Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu nos colocar como parte daquilo que Ele faz, Ele poderia simplesmente, como Ele criou todas as coisas, Ele disse e aconteceu, mas não, Ele nos dá a bênção de sermos parte, primeira realidade que eu falo sobre a bênção em ofertar e dar o dízimo, é que nós abençoamos a nós mesmos, abençoar a si mesmo, no momento que eu entrego a minha oferta ao Senhor, eu creio que existe uma bênção separada para mim, vou falar de novo, ninguém está falando amém aqui, está todo mundo bem, quando eu entrego a minha oferta, eu estou abençoando a si mesmo, eu estou dizendo, eu creio nesse ato de fé, eu creio que existe uma realidade dos céus quando eu caminho dessa forma, existe bênçãos em ofertar e dar o dízimo, ao entregar eu estou tendo legalidade, liberalidade, ah não, mas você já é abençoado com todas as fortes e bênçãos nos lugares celestiais, sim você já é, mas como você acessa essa realidade? Você acessa a partir de obediência, você acessa a partir de você entrar dentro dessa engrenagem espiritual, desse movimento que Deus faz, disso que Deus está realizando Deus precisa dos nossos recursos? Não, Deus não precisa de nada, Ele é pleno, Ele é total, Ele é maravilhoso, mas nós precisamos de Deus, nós precisamos da bênção, quem precisa da bênção de Deus essa semana? Vou perguntar de novo, quem precisa da bênção de Deus essa semana? Precisamos viver um milagre essa semana, então eu preciso estar dentro de todo o movimento daquilo que o Espírito de Deus está fazendo, então eu abençoo a minha própria vida, então existe essa bênção, segundo a realidade, quando eu entrego a minha oferta, eu devolvo o meu dízimo, eu preciso entender, isso tem que estar claro na minha vida, que eu não apenas estou abençoando a si mesmo, mas eu estou abençoando outras pessoas, quando eu entrego a minha oferta e devolvo o meu dízimo, eu sei que eu estou abençoando outras pessoas, guarda o coração para isso, amanhã por exemplo, a gente tem a noite do imigrante, pessoas que tem chegado aqui seis meses atrás, cinco meses atrás, você está aqui um ano, dois, três, adaptação, eles falam que dura em média três anos, no mínimo, para você realmente settle, estabelecer, estabelecer, leva em média três anos para você entender tudo o que acontece nesse país, e isso aqui gente, quando nós falamos, olha eu entendo que quando eu entrego a minha oferta, eu devolvo o meu dízimo, eu vou estar abençoando vários imigrantes como eu, eu vou estar sendo parte de ajuda na vida de muitos, quem crê nisso aqui para a glória de Deus, está marcando muito a vida de uma senhora aqui, que todos os dias, literalmente todos os dias, ela é do Haiti, ela é do Haiti, e todos os dias, você já viu como que esse estacionamento é limpinho, fica bem limpinho, quem já percebeu isso aqui, não é, não é igual estacionamento de Walmart aí, do shopping, tudo aqui, a sujeira, nosso estacionamento é limpinho, sabe quem que faz isso? uma senhora do Haiti, a gente para dar um copo de água para ela, é difícil, porque ela fala, não, isso aqui que eu estou fazendo, eu não quero nada, eu quero fazer para o Senhor, eu faço para Deus, ela todos os dias, olha só, todos os dias, ela vem, ela varre o estacionamento inteiro, sozinha, e junta sacas e sacas assim ó, de folha, sozinha, uma senhora, nem é brasileira, olha só, mas Deus tem abençoado a vida dela, e a oferta que ela dá para o Senhor, abençoa outras pessoas, aquilo que eu faço, eu não tenho noção, mas também abençoa outras pessoas, Deus, em terceiro e último lugar, quando eu entrego a minha oferta, quando eu devolvo o meu dízimo, eu abençoo a minha relação com Deus, eu abençoo a minha relação com Deus, existe o que nesse momento? existe uma autoridade, nenhum constrangimento, gratidão, dizendo Senhor, eu te entrego, eu te amo, eu te adoro, essa presença do Senhor hoje, enquanto nós estamos cantando louvores a Deus aqui, dá vontade de ficar o tempo todo, só cantando, adorando o Senhor, mas quando você sabe que você não está cumprindo a palavra, quando você sabe que tem alguma razão de constrangimento, é tão mais difícil, eu não é verdade, mas quando a gente está ali, sendo fiel ao Senhor, com a nossa oferta, sendo fiel ao Senhor, com os nossos dízimos, nós somos abençoados, nós abençoamos outras pessoas, e nós abençoamos a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus, eu quero te convidar a fechar seus olhos, vamos orar, vamos preparar o nosso melhor nesse dia, nessa nova semana, a minha oração é que haja prosperidade na sua vida, a minha oração mesmo, em nome de Jesus, que você ganhe muito dinheiro, que você tenha dinheiro, condição para abençoar a sua família inteira, que você tenha condição de abençoar as pessoas que estão à sua volta, a minha oração é que você dê, e você nem empreste, você dê, abençoe pessoas, a minha oração nesse dia é que Deus te dê criatividade, saúde, saúde mental, você tem que estar bem, você tem que estar bem, bem no seu corpo, tem que estar bem na sua alma, criatividade, condição de fazer bons negócios, Deus Ele quer te dar terras, Deus quer te dar autoridade, Deus quer te dar voz nessa nação, por isso entenda que o princípio, a engrenagem da prosperidade está ligada a nossa oferta e nosso dízimo, abençoa a si mesmo, abençoa outras pessoas e abençoa a nossa relação com Deus, pai no nome de Jesus, nesse momento onde nós temos o privilégio, o Senhor podia fazer tudo sozinho, mas o Senhor nos permite ser parte, por isso pai ao entregar nossa oferta, devolver nossos dízimos, nós declaramos que todo demônio de miséria, toda a ordem do inferno contra a nossa casa, nossa família, caia por terra em nome de Jesus, toda a ordem de falta, de roubo, toda a ordem de enfermidades onde gastamos o nosso dinheiro, suando, trabalhando com remédios pai, pai nós quebramos em nome de Jesus, acidentes, pai causas que nos fazem perder, pai realidades, nós quebramos agora e declaramos as portas do inferno, não prevalecerão na nossa vida financeira, toda a ordem de inveja toda a ordem de ódio, toda a ordem de perseguição, nós quebramos agora, pai nós cremos como diz a tua palavra, podemos estar assim blindados pai, com os anjos do Senhor a nossa volta, cremos nisso e entendemos que existe uma bênção em ofertar, em devolver o nosso dízimo e assim fazemos hoje com alegria, diga comigo obrigado Senhor, com alegria te dou o meu melhor, eu quero viver acessando as bênçãos, abençoando pessoas e cada vez mais tendo uma relação maravilhosa contigo, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe você, a minha oração é que essa mensagem tenha tocado o seu coração, sabe, eu oro mesmo para que cada palavra te transforme, seu caráter, sua conduta e te faça uma pessoa ainda melhor, cheio da presença de Deus, eu quero te lembrar e te encorajar a se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações, deixe sempre um comentário, um pedido de oração, nossos moderadores estão aqui prontos para responder você, ler seus pedidos de oração e nosso time de intercessão orar por você, você é muito bem-vindo a nossa família online e é um prazer ter você comigo aqui sempre no nosso canal, que Jesus te abençoe.